Então, assim, essa ideia do tropismo é que existem lugares no nosso corpo que são constituídos de princípios mais próximos a vata, pita e kafa. Então, cada um dos tecidos, a gente tem mais ou a caixa, ou o raio, ou o agni, ou já, ou o fritibí, que é normalmente o que a gente traduz como espaço, vento, fogo, água e terra. E vata, pita e kafa também tem esses componentes constitutivos. Então, a ideia é, por que o vata ataca mais o osso e não tanto o tecido adiposo? Porque o osso tem mais vaio do que o tecido adiposo, que é vento. Então, os princípios que formam cada uma das áreas do nosso corpo, elas têm mais facilidade de serem similares a vata, o pita e o kafa. De uma maneira mais ocidental, quando a gente tem o nosso desenvolvimento embriológico, existe a endoderme, a mesoderme e a exoderme. A endoderme é o kafa, a mesoderme é o pita e o exoderme é o vata. Todos os órgãos que vão se desenvolver a partir da exoderme, eles são mais afeitos ao vata conseguir ativar, provocar. Porque é o vata que está governando a exoderme, o pita que está governando a mesoderme e o kafa que está governando a endoderme. As pessoas de constituição mais kafa têm uma endoderme mais desenvolvida. Isso torna isso mais fácil de se tornar excessivo. Ok?